O mês de setembro é o mês da prevenção contra o suicídio. Hoje, dia 10, é o dia D. A nossa equipe foi até o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. E lá, encontramos com esta senhora de 38 anos, que desde 2014 sofre com esquizofrenia. Já pensou em tirar sua própria vida. Já desde 2014 que eu sofro de esquizofrenia, tomo remédio controlado. Todos os meses eu tomo três ampulas de remédio. Fora os comprimidos que eu tomo, durante o dia e a noite. Como é que é essa vida para a senhora, esse sofrimento? Como é que a senhora encara tudo isso? Eu encaro assim, numa forma... Eu tento na forma mais natural possível. Porque eu tenho que me conformar, porque essa doença não tem cura. E os médicos falam assim para mim, que eu tenho que erguer a cabeça e seguir em frente. E fazer o máximo possível de tentar viver a vida normal. A senhora já pensou em tirar a própria vida? Já, muitas vezes. A família da senhora dá todo o respaldo, apoio? É mãe? Sou mãe e os meus filhos têm um que tem problema também. Ele tem deficiência intelectual devido ao meu problema. E é tipo assim, eu levo tudo normal. E a família dá apoio? A minha família dá apoio, porque eles já me conhecem, como que eu sou. Quando eles veem algo estranho, eles recorrem ao CAPS, procuram o médico, um especialista. O que a senhora diria para as pessoas que tentam tirar a própria vida? Eu diria que caçasse tratamento, porque existe tratamento, existe apoio no CAPS, as pessoas são muito boas. Aqui a gente tem apoio de psicólogo, assistente social, fisioterapeuta ocupacional. E eles todos ajudam a gente a se arrebilitar novamente. E ajudam a gente a erguer a cabeça e seguir em frente à vida como ela é, porque a vida é só um cheio de altos e baixos. Esse cadeirante tem 28 anos, sofre de depressão. Há mais de oito meses, também é paciente no CAPS. Eu, como sou cadeirante, às vezes que a pessoa que não tem ajuda, a pessoa tenta procurar o CAPS do município, para poder entender a gente, que a vida de cadeirante não é fácil. E eu, jamais, sem o CAPS, eu não ia ter ajuda de qualquer, de alguém, sabe? Que o povo acha que, ah, é mentira, ah, não sei outras coisas. Quanto tempo você sofre depressão? Eu tenho mais de oito meses que eu venho tentando contra ela, né? E o que que te levou a essa depressão? Porque eu sou deficiente físico e eu tive nascença. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas caminhando, andando, jogando bola. E aí dá vontade de jogar bola, entendeu? Aí bate aquela tristeza, aquela depressão, entendeu? Você era que foi casado? Eu sou casado, era casado, separei. Quando a separação e a coisa complicou? Aí piorou mais um pouco, né, que eu tenho um filho. E aí, como é que se diz? Piorou mais um pouco a situação. Mas, graças a Deus, a ajuda do CAPS e do município de Confresa, Estou indo bem, graças a Deus. Aí você é vendedor ambulante? Sou, eu fico ali no lado da lotérica. Você já pensou em tirar a própria vida? Sim, sim, várias vezes. Só que eu não fiz. Não praticou? Não pratiquei o alto, entendeu? Mas sim. Toma remédio controlado? Tomo, sim. O pessoal do CAPS sempre abraça a quem não tem oportunidade de vir. E você que está aí pensando, ah, minha vida não presta, minha vida não serve mais, procura uma ajuda. Não procura gente de casa, não procura amigos. Você mesmo tem a força de vantagem e venha procurar o CAPS. Que aqui eles estão de braços abertos para ajudar você. O psicólogo explica a importância do mês amarelo e o dia D. E dá ênfase àquelas pessoas que estão com problema que procuram o CAPS. Hoje é o grande marco, né? O marco mundial onde a gente se preocupa em falar sobre suicídio. Que é uma palavra, não é, Hilário e ouvintes? É uma palavra, às vezes, que é camuflada, é omitida. Mas, infelizmente, é algo corriqueiro das pessoas. O suicídio, ele vem desde os primórdios da humanidade. De várias culturas, né? Então, desde o ser humano acontece o suicídio. E agora, principalmente com a pandemia, nós temos observado um aumento de pensamentos suicidas. E para isso, nós precisamos conversar e entender como que acontece. Quais são as causas, né? Em relação aos pensamentos suicidas. Lembramos que os transtornos mentais, depressão, transtorno de humor bipolar, esquizofrenia, pessoas com dependência de álcool e outras drogas, a incidência é muito mais prevalente nesses casos. Porque, no transtorno mental, por exemplo, na depressão, depressão grave, é recorrente os pensamentos suicidas. Qual a mensagem que o senhor deixa para as pessoas que pensam de tirar a sua própria vida? Então, você que já teve algum pensamento, já esteve, eu sugiro que você busque ajuda, busque tratamento. Porque os pensamentos suicidas, se quando não tratado, eles podem retornar. Pode acontecer alguma situação na vida dessa pessoa, a perda de alguém, a perda do emprego, a separação conjugal, a morte de alguém na mente querida, pode fazer desencadear aqueles pensamentos que já aconteceram no passado. Então, o que é importante é buscar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento vai entender a causa, vai saber, vai falar sobre o sofrimento. Muitas vezes, certas coisas que são omitidas, elas voltam e retornam a todo momento. Traz ansiedade, traz angústia, traz tristeza. E se não buscar ajuda, tanto a questão da ajuda médica, psiquiátrica, tanto psicológica, a tendência é retornar cada vez. Então, para isso, não precisa sofrer, a gente precisa de ajuda e ajuda de profissionais na área. E aqui em conferência...